Eu tô com saudade de alguém que nunca diz que teria Lembro de ti pela noite e pela dor daquele dia Detalhes lembro de todos, te me dá mas sempre um amor Que tal a gente esquecer esse adeus que a gente já combinou Você ainda é minha pequena, pena que às vezes some Você é minha lembrança, mas de possessivo é só o pronome Eu não sei sentir tua falta, nem sei cozinhar muito bem Eu lembro de como eu sorria quando você dizia eu também Eu tô com saudade de alguém que nunca diz que teria Lembro de ti pela noite e pela dor daquele dia Na minha lembrança cabe tanto bastante de ti Um porta-retrato, um jardim e umas roupas que ainda tão por aqui Indeciso coração com vontade de sumir no mundo De medo um amor passageiro e uma dor que ficou lá no fundo De noite converso sozinho e choro pra me renovar Só letro os meus sentimentos na esperança de você voltar Tô com saudade de alguém que nunca diz que eu teria Lembro de ti pela noite e pela dor daquele dia Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na 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 na